Primeiros disparos de 9mm com a pistola Atalus G3, insere a regra como eu te ensinei. Arma voltada para frente, puxa o ferrolho para trás e por cima, puxa forte e solta. Perfeito, nesse momento a arma está pronta para disparar, atenção total. Dedão direito para cima, fazendo empunhadura. Quatro dedos embaixo, esquerdo para frente, direito por cima, pontua para frente, mantenha assim, tá bom? Eu quero um disparo sempre do alvo, tá vendo o número 5 ali, embaixo da arma? É a forma que você conseguir. Enquanto você aperta o gatilho, Matheus, sua concentração é manter alinhada. Os primeiros fios eu vou segurar aqui. O importante é, efetua esse primeiro disparo, dedo fora do gatilho e lá para frente. Dedo fora do gatilho. Prontos? Atirador pronto? Pronto! Segura firme a arma. Arruma espinhadura. Mais devagar com o meio da primeira falante, igual que ficar amassado. Pode parar, Matheus. Cabeça do alvo 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 Cabeça do alvo